Oi, gente! Aqui é a Vi e no vídeo de hoje, como vocês viram na thumb, viram no título, é um book haul dos últimos tempos. Eu tenho trazido aqui no canal muito vídeo de unboxing, né? Unboxing de troca, unboxing de compras, unboxing de wallbox, enfim, vários unboxings e vocês têm gostado bastante. Mas tem vezes que eu fico meio sem graça, assim, de colocar esses livros, assim, específicos num unboxing porque às vezes é uma compra, um livro só que eu comprei, um descontinho, sabe? Então eu prefiro não colocar no unboxing. Daí eu trouxe hoje um book haul, deve ser bem dos últimos tempos mesmo, porque o último que eu fiz foi só de troca, né? Então vamos lá! Eu tenho três categorias aqui, tenho livros que eu comprei, livros que eu troquei e livros que eu ganhei. Porque agosto foi o meu aniversário e eu ganhei muito livro, eu ganhei oito livros e eu tô muito empolgada com esses livros. Mas, enfim, acho que vou começar por eles, então. Gente, vocês viram que a Martine Claret, eles fizeram umas edições incríveis de livros, né? Da Jane Olsen, eu queria muito todos eles. E daí, o meu namorado me deu de presente dois boxes que tem aqui, nesse primeiro, né? Esse box lindo. Tem persuasão, razão e sensibilidade e orgulho e preconceito. Essas edições aqui têm a mesma capa da Edson Chique, da Martine Claret, mas não tem a fitinha, não é capa dura, também não tem as pontas arredondadas, mas eu tô muito feliz mesmo assim. É linda a edição, aqui atrás também tem uma capa, uma contracapa linda. Olha só de orgulho e preconceito, eu acho que é a minha preferida, eu acho lindo esse tom de azul. E tem aqui, razão e sensibilidade, que também é incrível. Tenho esse box e ele também me deu de presente o outro box, que tem a Abadia de Northanger, Mansfield Park e Emma. E esse box aqui específico, eu acho lindo. Só que uma coisa que eu achei bem problemática, é que os boxes, eles são de materiais diferentes. Então, por exemplo, esse daqui, ele é bem durinho. Vocês vão ver quando eu tirar esse aqui, que ele é bem maleável, olha só. Ele é bem maleável. Então, na estante, fica esquisito, porque eles são boxes diferentes. Gente, observem só, ó. Então, é meio, é assim. Enfim, eu esteticamente não acho tão bonito, então não sei se eu vou ficar com os boxes. Então, aqui as capas que temos é Emma, incrível, linda, maravilhosa. A contracapa também perfeita. Abadia de Northanger, que é mais fininho do que eu imaginava, tá? Achava que era um livro mais grosso. E Mansfield Park, da Jane Austen. Eu sou planejando um projeto de leitura para a Jane Austen aqui nesse canal. Então, me contem se vocês gostariam. Sobre as edições, gente, eu gostei bastante. Como eu falei, não são as edições de luxo, da Martine Claret. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito feliz. Deixa eu ver aqui se eu tô guardando direito. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, é que... Eu gostei desses boxes, eu amei muito esse presente. Só que tem um problema. São sete livros nessa coleção da Martine Claret. E aí, no caso do sétimo livro, né? Porque os dois boxes, cada box tem três livros. Ou seja, vão dar seis livros no total. E o que vai acontecer, pessoal? Aqui a gente tem seis livros. E o sétimo, ele só é vendido, né? Separado, na versão em capa dura. Daí vai ficar meio esquisito a coleção. Então, eu não sei o que eu faço. Se, sei lá, ao longo do tempo a gente vai trocando essas edições aqui pelas edições de capa dura. Se eu for gostar do livro. Ou se eu dou um jeito de procurar Lady Susan e outras histórias na edição de capa maleável. Enfim, se vocês souberem se tem, também me contem aqui embaixo. Mas eu amei muito esse presente. Mais um presente que eu ganhei, na verdade, são dois livros que eu ganhei da minha sogra. Foram Os Sete Maridos de Evan Yugo. E Amores Verdadeiros. Todos os dois da Taylor Jenkins Read. Porque todo mundo aqui nessa família sabe que eu estou pirada nessa mulher. Eu preciso ler todos os livros dela. Tô muito empolgada. Inclusive, esse livro aqui já está na minha TBR de setembro. Deem uma olhadinha aqui pra vocês conferirem. Agora vamos para os livros de troca, tá? Todos os unboxings desses livros aqui eu tenho feito lá no meu Instagram. Então, caso você não me segue ainda, me siga pra não perder nenhum unboxing. O primeiro que chegou aqui em casa, então, foi Penelope, da Marilyn Kay. Esse livro aqui, ele é de uma menina que tem tudo, assim. Ela é de uma família muito rica. Mas, ao mesmo tempo, ela tem... Ela acha que ela tem problemas, assim, faciais. Que ela tem o nariz feio. Enfim, várias coisas. Esse livro já foi uma adaptação também que a Reese Witherspoon protagonizou. Então, eu tô super empolgada por essa leitura. É um livro fininho. Acho que vai ser lido em breve. Próximo livro que chegou aqui foi o Primeiro Último Beijo, da Ellie Harris. E é um livro imenso, gente. Eu não imaginava que ele era tão grande assim. É um romance também. Aparentemente, é uma desilusão amorosa que vai acontecer. Porque o livro já começa com um casal formado. Eles se casam, ficam anos juntos. E aí, a menina e o menino, eles percebem como que eles desperdiçaram tempo nesse relacionamento. Pelo que eu entendi. Tô super empolgada por essa leitura. Porque é bem na diagramação da Verus que eu gosto, sabe? Aquela página que a gente lê e devora. Mais um livro que chegou aqui foi o dia seguinte, da Regian Brooke. Esse livro aqui, ele trata da Segunda Guerra Mundial. A capa é perfeita e a textura dela também é diferente. O livro tá em perfeito estado. Tô super empolgada pela leitura desse aqui também. Esse aqui saiu pela Intrínseca. E o último livro de troca que me decepcionou bastante foi O Lado Feio, do Amor, da Colin Hoover. Esse livro aqui, ele tá em páginas brancas. Ele tá todo manchado porque a moça que me enviou, me enviou num jornal. Então, assim, eu fiquei muito triste com essa troca mesmo. Mas só você que me segue lá no Instagram viu isso em tempo real. Já que eu já tô pedindo jabá, por favor, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Manda esse vídeo pra quem gosta de book haul, pra um amigo que gosta de livros, pra uma amiga que ama ler. E me ajuda aqui a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? Agora vamos pra última categoria aqui do book haul, que é livros que eu comprei. Novamente, volto a mencionar o meu Instagram porque eu fiz ontem, não, fiz essa semana aí um unboxing dos livros da Amazon que chegaram. Chegaram cinco livros muito especiais. O primeiro deles é Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Eu amei a premissa desse livro aqui. É aparentemente uma menina que a irmã vai se casar com um príncipe, eu acho, enfim. E daí eles vão visitar essa família lá no lugar lá que o príncipe tá. E aqui atrás tá falando que esse livro é Jenny Olsen do século XXI. Então, já deixou uma carga aqui pra mim que sou super fã da Jenny Olsen. O próximo livro foi uma indicação da Samantha Bell que eu peguei. As Coisas Como Elas São, da Laurie Frankel. Esse livro é super interessante porque vai contar a história de uma menina trans. Ou seja, uma criança que nasceu menino e se identifica como menina. Daí vai mostrar um pouco do dia a dia da família dela, enfim, tudo isso. Outro aqui é Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Rushall. Tô super empolgada pela leitura desse livro aqui, acho que vai ser uma leitura super importante. E aqui a gente vai ter a história de uma menina que ela era abusada pelo professor. Ela tinha um namoro super tóxico, enfim, era muito difícil. Outro é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Délia Owens, que eu já falei pra vocês no vídeo de Desejados do Momento. Vou deixar aqui pra vocês conferirem. Tô pensando em fazer uma segunda edição desse vídeo. O que vocês acham? Me contem aqui embaixo que eu tô subindo empolgada pra fazer. Tem vários aí que eu tô desejando. Esse livro aqui vai tratar a história de uma menina que viveu bastante tempo na selva e ela foi resgatada. E a pessoa que resgatou ela depois aparece morta. E o último aqui dessa leva que eu tenho da Amazon é N de Green Gables, em que eu estou fazendo um sorteio lá no meu Instagram. Então não perde a oportunidade, corre lá no meu Instagram e vai conferir esse sorteio, tá? Dois outros que eu comprei aqui foram em momentos bem diferentes. Eu aproveitei descontos, assim, que eu vejo lá no Instagram. Eu geralmente pego descontos apenas nos perfis das editoras, tá? Eu não gosto de seguir perfis de promoção porque eu acho que é uma maneira de me fazer querer comprar mais e mais, sabe? E eu não tô podendo. Eu compro alguns, leio, troco, depois eu compro mais. Então eu gosto de acompanhar só os Instagrams das editoras. E esses eu peguei lá. Esse primeiro aqui eu consegui um desconto lá no Submarino, que é Mulheres Sem Nome, da Martha Hall Kelly. Esse livro aqui vai falar sobre guerra. Eu gosto muito dessa temática, vocês sabem disso. Inclusive, esses dias eu tenho uma resenha lá de Auschwitz, que é a bibliotecada de Auschwitz. Clica aqui pra você conferir depois de terminar esse vídeo. Esse livro aqui eu peguei, acho que 19 reais. Ele tava muito caro, ele geralmente é muito caro. Mas peguei essa promoção e gostei bastante. E o último livro de promoção que eu peguei, e o último livro desse book haul, é A Redoma de Vidro, da Silva Plath. Esse livro tá nessa edição perfeita da Biblioteca Azul. Eu acho essa edição incrível. Olha, é linda, assim, os tons combinam com a minha paleta de cores, sabe? Gosto bastante. Eu tenho vontade de ler desde a época da faculdade. A Silva Plath é uma autora que eu quero conhecer desde... Desde a época da faculdade. E eu tô muito empolgada pra essa leitura aqui. Também quero ler os diários dela, assim que eu terminar esse aqui. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo qual dos livros vocês querem que eu leia primeiro. Qual vocês acham que eu deva começar, que eu deva trazer resenha. Comentem tudo aqui embaixo pra mim, tá bom? Não se esqueçam de avaliar o vídeo e também de compartilhar pra alguém que queira assistir, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!